Abertura É o som que quer sem a gente Pra que demorei E dura tenha me matou Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Evo nesse mito Todo esse tempo É pedido É difícil Se eu tenho que acertar Meu coração não me chama Se faz de pouco não me vírgula Só viva, onde eu viva Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor, você pensou não vale nada E agora a gente não consegue observar E dizer amém Talvez a gente se perdeu mesmo caminho Mesmo do seu lado eu me sigo tão sozinho E agora a gente não consegue observar Porque amém Melhor eu ir já 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 Tudo é só tudo que você quer amar Mas é tão difícil ter que enxergar E tudo isso vai lutar Todo esse tempo eu aprendi a lutar É difícil ter que aceitar Meu coração não tem chave Se dá de novo, não tem de novo Só a vida pode respirar Que talvez a gente se encontre na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer, me dizer, me dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto sozinho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Melhor dúvida 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 Antes de qualquer coisa, por favor, os aplausos de vocês Para essa orquestra linda Boa noite, boa noite, boa noite Obrigado, Percão, gente Todo carinho para Percis, o rei da voz